e hoje galera a cidade de sondão jesus virou um rio olha só essas imagens que eu capturei na minha gopro de baixa qualidade tava a noite e olha só isso aí tudo é água galera tudo é água meu deus a gente tem que passar devagar para não inundar as casas da galera que já estava inundado né se passar mais rápido faz onda e o negócio tá sério e olha só isso aí imagens exclusivas agora de sondão jesus acompanhe e você vê que nesse trecho aí o motoqueiro em vez de reduzir e passa em alta velocidade jogando uma nuvem de água em cima de pérola negra é porque no exato momento ele tá vendo o volume de água e os cidadãos estão aí nas portas aí querendo lavar limpar e botar uma barricada olha só isso aí galera um rio um rio virou um rio a cidade de sondão jesus virou um rio bom e como vocês podem ver e observar aí a cidade inundada isso aí também ocasiona em lixo nas bocas de lobo que ninguém às vezes tem a educação adequada né aí o que acontece aí depois que é culpar um bocado de gente ó e olha só isso aí galera quem fica prejudicado mesmo é os próprios moradores da área e outra coisa se você for lá para o lado do cemitério que eu tenho um vídeo que vai ser para outro momento que é no mesmo dia meu deus eu quase não passo com pérola negra é loucura o volume de água loucura total eu nunca vi tanta água na cidade igual essa aqui e a chuva nem foi forte velho foi piscar de olho parece que tinha estourado uma barragem para você ver aí galera que se você não cuidar não jogar o lixo no lixo e evitar de estar entupindo as bocas de lobo com outras cidades grandes essa daqui em sondônia nunca vi ficar assim e a chuva nem foi demorada quer dizer a chuva foi espontânea e vocês podem ver aí olha aí que vou mostrar vocês agora eu parei o carro baixei o vidro e olha só dois muros e água forma piscina dá para nadar aí galera dá para nadar galera meu deus olha o que é a água e aí e aí e aí